Tenhas vergonha, é como se estivesse a falar com um gajo ali na bomba de gasolina. Andamos num PSA TOUR, vamos andar no primeiro PSA TOUR no meu canal, espero que a partir daqui seja a vê-los atrás dos outros. É um 106 GTI, mas aqui o amigo já vai falar mais sobre ele, com um caracol. Vou só puxar uma terceira só para apimentar. Fui pai e tal, deixei lá o carro. Pois lembraste, é pá, peraí, vou buscar o carro, mas também foi por culpa de uns amigos que desencaminharam o carro, vamos com o carro, pá, és pai, mas não estás morto. Vamos com o carro, vamos com o carro, pá, depois falei com camisas, ah, vamos pôr na brincadeira, vamos fazer, vamos pôr camos nisto. Acrosférico ainda, não, acrosférico, tá, comprei umas 7.15, cabeça C2, o carro está bem engraçado. Está bem engraçado, não é? Está, está, mas... Mas faltava, faltava mais qualquer coisa. Eu gostava, eu gostava. Posso que fechar só mais um tempo? Ah, sim, quatro. Já continuo, já continuo, já continuo. Um tempo for a verão. É que, segundo terça, existentialia de God, para a死, Ou seja o queinstá o 버�ência Wordpress de gameる ou prutor e colecionada para a morte Pamela Junkira Elevera Persevera 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 해 Tchau.